Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Sexta-feira, dia 1º de fevereiro Já iniciando aqui um novo mês na graça Colocando a palavra de Deus como inspiração Para o nosso mês, nossa vida Meditaremos o Evangelho de São Marcos No capítulo 4, versículos 26 a 34 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos, glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda Noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Depois, quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes na terra Quando é semeado Cresce e se torna maior que todas as hortaliças E estende ramos Tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas parábolas Como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O reino de Deus É como quando alguém lança a semente na terra E a terra produz fruto por si mesma Jesus fala às pessoas De uma experiência muito próxima das suas vidas Um homem lança a semente na terra A semente germina e cresce A terra produz o fruto por si mesma Primeiro aparecem as folhas Depois a espiga E finalmente os grãos que enchem a espiga Refere-se com estas palavras Ao reino de Deus Que consiste na santidade e graça Verdade e vida Justiça, amor e paz O prefácio da solenidade Da missa de Cristo Rei Que Jesus Cristo nos veio trazer Este reino tem de ser uma realidade Em primeiro lugar dentro de cada um de nós Depois do nosso mundo Pelo batismo Jesus semeou na alma de cada cristão A graça, a santidade, a verdade Temos de fazer crescer esta semente Para que frutifique em abundância De boas obras De serviço e caridade De amabilidade e generosidade De sacrifício para cumprir bem o nosso dever de cada dia E para fazer feliz E para fazer feliz àqueles que nos rodeiam De oração constante De perdão, compreensão De esforço para crescer em virtude de alegria Assim, este reino de Deus Que começa dentro de cada um Se estenderá à nossa família À nossa cidade À nossa sociedade Ao nosso mundo Porque quem vive assim Que faz-se não preparar o caminho do Senhor Afim de que nele penetre a força da graça Que o ilumine a luz da verdade Que faça reto os caminhos que conduzem a Deus São Gregório Magno A semente começa pequena Como um grão de mostarda Que, ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes Mas depois de semeada Cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças Porém, a força de Deus difunde-se E cresce com um vigor surpreendente Como nos primeiros tempos do cristianismo Jesus pede-nos hoje Que difundamos o seu reino por todo o mundo Há uma necessidade de nos entregar Confiar plenamente Mas não podemos perder de vista Que mesmo nos colocando a serviço deste reino É o próprio Deus que age O Papa Bento XVI Quando ele assumia o seu pontificado Ele usou um belíssimo pensamento Que marcou um pouco a igreja E lembra também muito bem o nosso papel O Senhor sabe trabalhar com instrumentos insuficientes Muitas vezes presos à humanidade Aos limites, fraquezas, pecados Esquecemos de ver o potencial Que tem o ministro Aquele que prega Seja o ministro ordenado Ou seja o ministro leigo Homens e mulheres Que assumem o seu batismo E que se tornam propagadores Protagonistas Estão à frente Difundindo a palavra de Deus Nos mais diversos modos E aqui Quando neste ano Celebramos 60 anos Da nossa diocese Não podemos perder de vista A importância De cada batizado Cada um no seu papel Cada um com sua função ou missão Mas exercendo plenamente O desejo de Deus Por isso Que nós não podemos perder de vista Que pelo batismo Somos ligados a Cristo Somos profetas E como profetas Devemos também semear Esta palavra Sem perder de vista Que é o próprio Espírito Santo Que vai guiando a nossa vida Vamos pregando Mas este som ressoa No coração, no ouvido do ouvinte Mediante a graça de Deus É Deus que vai trabalhando Do coração mais mole Mas também ao coração mais duro E o coração pedrificado E tudo nós Vemos como graça de Deus Aonde vamos nos deixando Conduzir Então assim como esta semente Que ela cresce dia e noite Assim também a força de Deus Na vida e no nosso testemunho Quando nos deixamos Guiar por ela E nos abrimos a esta graça A todos um feliz e abençoado dia Final de semana Na graça e proteção de Deus Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família O que é 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 o que